Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tamara Zaka. É um prazer estar aqui hoje participando desse ciclo de palestras em taxonomia organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, desde já, eu deixo aqui os meus agradecimentos pelo convite ao professor Fred Bravo e os demais organizadores do evento. Então, para mim é sempre um prazer muito grande poder voltar um pouco às origens da universidade onde eu fiz a minha graduação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxonomia integrativa com uma ênfase um pouco maior nas borboletas. A gente vai falar um pouco sobre os desafios desse tipo de estudo. Bom, então, por definição, a taxonomia integrativa, ela seria a ciência que tem como objetivo delimitar as unidades da diversidade da vida a partir de múltiplas fontes de evidências, de múltiplas ferramentas. Então, aqui vocês podem observar algumas dessas ferramentas, só para ilustrar, como a morfologia, a molécula, a genética de populações, filogeografia. E aqui são apenas alguns exemplos de quais fontes de evidência a gente pode estar utilizando para tentar delimitar essas unidades da diversidade da vida. Então, aqui já fica claro também esse caráter multidisciplinar, que tem essa característica multidisciplinar da taxonomia integrativa. Bom, e quem seriam essas unidades? As espécies. Então, elas são as unidades fundamentais para a documentação da diversidade da vida e da classificação biológica. E o que é mais interessante é que, mesmo com a sua importância, a gente ainda não tem um conceito único, um conceito universal que seja aplicado para todos os organismos. Então, a gente tem um conceito, por exemplo, biológico de espécies, mas é um conceito, embora seja muito popular, ele não é aplicado para todos os organismos. E assim como vários outros. Alguns autores até tentaram quantificar os conceitos de espécies, alguns chegando a 24 conceitos, 28. Mais recentemente, a gente está em uma contagem de 32 conceitos de espécies e tem bastante polêmica, bastante discussão ainda sobre esse assunto. E se a gente for pensar de uma maneira um pouco mais ampla, a gente pode agrupar esses conceitos, os que tratam, os que abordam, os que tem a linha um pouco mais, leva em consideração a similaridade entre os grupos. Aí a gente pode ter, por exemplo, o conceito tipológico e espécies, hemofológico, uns conceitos mais evolutivos e os filogenéticos. Só que aqui a gente não vai focar nessa parte dos conceitos, mas sim nos critérios para delimitação de espécies. Até porque isso é uma questão fundamental e um grande desafio dentro da taxonomia. Eu trouxe até essa frase que eu acho bem interessante do Spooner, em 2016, ele comenta sobre essa fórmula simples, que praticamente não existe essa fórmula simples de a gente usar um único critério, um conjunto de critérios para tentar definir o que é espécie. Então, é difícil e ele até sugere aqui que o melhor que o taxonomista pode fazer é deixar claro quais foram os conjuntos de dados que ele utilizou e qual a filosofia que ele segue, o conceito de espécie que ele segue. E, esperançosamente, aqueles que têm as melhores qualidades de dados e análise vão ser aqueles que vão ter as suas taxonomias adotadas. Obviamente, a gente pode entrar em várias discussões nessa frase, principalmente aqui com relação a melhor qualidade de dados. Então, existe um dado melhor que o outro? Será que minha fonte, por exemplo, morfológica seria melhor do que a ecológica? Então, isso já é pano de fundo para outro debate. Mas, de qualquer maneira, aqui ele chama atenção para essa dificuldade que a gente pode ter para delimitar essas espécies. Bom, então, se a gente for pensar num ponto de vista um pouco mais histórico, a gente vê que as espécies, elas eram delimitadas e definidas baseadas em características morfológicas. Então, aqui, focando um pouco mais em lepidóteros, em borboletas, eu trouxe esse exemplo dessa espécie, que ela foi descrita pelo Butler em 1867. E aqui ao lado, vocês podem observar a descrição da espécie, algumas poucas linhas, em latim. E borboletas, ela tem essa característica particular de que a grande maioria das descrições eram baseadas em padrão de coloração. As cores das asas, os elementos das asas. Então, por muito tempo, na história, as descrições das espécies eram baseadas meio que exclusivamente em cores. E isso foi mudando um pouco ao longo da história da taxonomia com borboletas. Outras características morfológicas foram incluídas e avaliadas e utilizadas como critério também para delimitação. Como, por exemplo, a avenação das asas, as pernas, genitália masculina e, um pouco mais recente, pelo menos em borboletas, genitália feminina também considerada. Então, basicamente, as descrições eram feitas por essas similaridades na morfologia. E aí, se a gente for pensar, as evidências morfológicas, os dados morfológicos, eles podem ter algumas limitações. Principalmente, se a gente for considerar a questão da variação intraspecífica. Então, tem muitas expressas que elas foram, e até hoje um pouco menos, mas ainda acontece, serem descritas com base em um único exemplar. Então, a gente acaba perdendo essa informação com relação à variação. Então, se você não olha exemplares de uma ampla distribuição e tenta entender essas variações intraspecíficas, você pode chegar a conclusões equivocadas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma espécie, que é a Taigets ifitima, é um satirine. E aqui vocês podem observar como é variável o padrão de coloração e de elementos alares na face ventral das asas. E nesse estudo, no início, a gente viu os extremos e pensou até que poderiam ser coisas distintas, espécies distintas. Mas a gente pegou, com base em uma grande amostragem, um grande número de exemplares de diversas localidades, a gente viu que nada mais eram do que essas variações. Outro tema também muito recorrente em lepidotra, em borboletas, são casos de demorfismo sexual. No caso, os machos e as fêmeas acabam tendo padrões de coloração bem distintos, e às vezes até o tamanho também bem distinto. Então, às vezes, a primeira vista é difícil você reconhecer se não viu o indivíduo em pópula na natureza, mas principalmente utilizando material de coleção, é difícil você associar o macho com a fêmea corretamente. E a gente tem vários casos na literatura de espécies que foram descritas como duas espécies distintas, porque eram uma baseada no macho e outra na fêmea. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Um outro problema também de utilizar exclusivamente dados morfológicos, uma limitação, é que você pode acabar subestimando a real diversidade de um grupo, porque aí a gente entra na questão das espécies crípticas. São espécies que, aparentemente, elas... é uma única espécie, todos os indivíduos têm ali padrão de coloração, de elementos, alares, muito parecidos, tamanho. Então, você acredita que seja uma única entidade, mas com o refinamento, até mesmo morfológico, ou utilizando outras ferramentas, você acaba vendo que tem uma diversidade muito maior, o que era uma, pode ser duas ou três espécies, até mais. A gente também vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Um problema grave também, e até complicado com a morfologia, é que como as borboletas são insetos solo metábolos, a gente tem... elas passam pelo ovo, lagarta, pulpa e adulto, por esses estágios de desenvolvimento, muitas vezes é difícil você associar... pegar uma lagarta e conseguir identificar e associar com o adulto. Isso é uma dificuldade que a gente tem também. E muitas vezes a gente acaba tendo que... acha em campo, e você tem que acabar criando, vendo o ciclo todo e chegar no adulto, e aí sim, você identificar, até porque a grande maioria das descrições de espécies de borboletas, elas são baseadas em características morfológicas de adultos também. Um outro ponto é com relação à própria interpretação dos caracteres que a gente utiliza na diagnose. Muitas vezes, dependendo da filosofia do taxonomista, se ele é mais dos que agrupam ou que separam os splitters ou lumpers, você pode ter diferenças, aumentar o número de espécies ou diminuir o número de espécies. E como você interpreta essas características morfológicas também. Então, muito provavelmente, se você der um conjunto de alguns exemplares para quatro taxonomistas, talvez dois ali discordem da forma de interpretação desses caracteres. Então, aqui vocês podem observar como pode ser complicado, tem alguns casos que chegam nesses limites da taxonomia e deixa tudo muito mais lento, porque a gente precisa acessar um número muito grande de exemplares, acessar coleções. Então, a delimitação, usando exclusivamente a morfologia, pode, em alguns casos, ser um processo bastante lento. E como a gente sabe que a gente passa por esse período de crise, de perda da biodiversidade, então a gente precisa de muito mais estudos eficientes e até um pouco mais rápidos nesse processo de delimitar, identificar e descrever espécies. Então, é complicado. Inclusive, a gente até pensando na questão do impedimento taxonômico, que é o nome dado a esse fenômeno, em que você tem uma necessidade muito grande de descrição de espécies, de catalogação, mas você tem um número cada vez mais reduzido de taxonomistas. Então, diante desse contexto, acaba surgindo, ali no início dos anos 2000, uma nova proposta, que seria uma taxonomia baseada em dados moleculares, chamada DNA Taxonomy, e ela vem com a proposta de ser uma solução a um impedimento taxonômico, exatamente porque, através desse tipo de taxonomia, de abordagem, você teria um processo muito mais rápido e ágil para delimitar, identificar e descrever as espécies, utilizando genes mitofondriais e nucleares. Então, tem esse trabalho que é um trabalho clássico do Tauts e colaboradores em 2003, eles chamam para essa discussão. E no mesmo ano, também tem esse outro, a publicação desse trabalho do Ebert e colaboradores, onde eles trazem essa ferramenta, que é chamada de código de barras de DNA, ou simplesmente DNA barcode, que tem uma característica bem interessante, porque antes desse trabalho, já eram feitas identificações e delimitações de espécies utilizando dados moleculares. Só que o que a gente tinha, nesse momento, era para cada grupo, você tinha um tipo de... utilizava um tipo de marcador molecular, então você não tinha uma padronização. Então, o que deixa o DNA barcode como algo revolucionário, interessante, um marco importante, é porque os autores propõem, então, a utilização de um trecho padronizado do DNA, ali cerca de 650 pares de bases nitrogenadas, que você pudesse extrair essa sequência e comparar entre todos os organismos. E aí, um dos marcadores selecionados foi a subunidade I do citocromo C oxidase, porque ele tinha algumas características, como, por exemplo, uma rápida taxa de evolução e poucas inserções e deleções na sequência. Então, além, é claro, da facilidade de obtenção e alinhamento, então seria um processo muito mais rápido. Aqui, só para ilustrar um pouco como seria esse processo de extração do DNA barcode, em borboletas, normalmente, a gente costuma tirar algumas perninhas, duas perninhas, a vantagem do inseto ser de simetria bilateral, então a gente tira apenas de um dos lados para deixar as demais, caso precise fazer outros estudos morfológicos. Então, tem a extração dessas pernas, depois da extração de DNA, passa por um processo de amplificação desse DNA, utilizando a técnica de PCR. Então, o produto resultante é sequenciado e, por fim, a gente compara a sequência obtida com outras presentes em uma biblioteca de sequências, que vou falar um pouquinho mais à frente. Então, bem resumidamente, essas seriam as etapas até você obter, extrair e obter os resultados de um DNA barcode, desse marcador. E aí, nesse mesmo período, surge essa iniciativa, uma plataforma, um consórcio de DNA barcode. E aqui a ideia é que eles criam também essa outra plataforma, que é o BOLD, onde todas as sequências de DNA barcode fossem incluídas, obrigatoriamente incluídas, nesse banco de dados, nessa biblioteca de sequências. Então, atualmente, conta com mais ou com cerca de 7 milhões de sequências de DNA barcode, das quais um milhão é de Lepidoptera. essa não é a única plataforma que existe, que aqui é só para DNA barcode, mas antes já existia uma plataforma que é o TeamBank, que é uma plataforma criada em 1982, além de você encontrar dados sobre genes, sequências de DNA mitofondrial, também de outros nucleares. E aí, o que é interessante também desse trabalho do Ebersch e colaboradores de 2003, é que eles propõem ou então que o DNA barcode seja uma ferramenta, uma técnica utilizada e de exploração inicial ali para a delimitação da espécie. E até uma parte eles comentam que sobre o ponto de corte, onde é que seria esse meu ponto, o quanto precisaria ter de divergência genética para eu considerar que sejam espécies diferentes ou a mesma espécie. Eles não dão um número mágico nesse trabalho, mas eles comentam ali que utilizando alguns exemplos em Lepidoptera, eles viram que valores acima de 3% de divergência genética implicariam em espécies distintas. Obviamente, tem muito debate sobre esse ponto de corte, esse número mágico, mas de qualquer maneira foi um trabalho que foi muito importante e tiveram muitos apoiadores dessa ideia porque a gente viu que é um processo muito mais rápido, muito mais ágil mesmo do que na taxonomia tradicional. Inclusive, alguns pesquisadores falaram que com essa técnica meio que revolucionou a taxonomia, seria o renascimento da própria taxonomia. Então, caiu na graça de muitas pessoas. E, principalmente, porque com o DNA Barcourge seria possível suprir aquelas limitações da taxonomia tradicional. Então, meio que os problemas acabariam, seriam melhores resolvidos. E aqui tem um exemplo do ano seguinte do mesmo autor, do Ebert, com outros colaboradores, e ele faz um estudo com essa espécie de borboleta da família Sperid. E aqui, eles encontraram como resultados que o que era considerado até então uma única espécie que ocorria ali da região da América Central até a América do Sul, nada mais eram do que dez espécies. Então, na verdade, existe um complexo de espécies crípticas ali. E, com o DNA Barcourge, foi mais fácil, foi possível, na verdade, detectar essas espécies. Nesse trabalho, ele também traz informações sobre os imaturos. Então, é um trabalho bem interessante. Obviamente, como toda técnica, tem suas limitações, tem suas polêmicas. Alguns autores também criticaram esse estudo, apontando os problemas do DNA Barcourge. Mas, talvez, eu acho que o que fez com que gerasse uma discussão bem acirrada ali contra o DNA Barcourge foi talvez porque as pessoas que defendiam a taxonomia molecular, algumas delas, alguns achavam, viam o DNA Barcourge como uma espécie de deus ex-máquina que viria para resolver todo o problema e, depois, com o seu uso, poderia ser abolido o estudo morfológico, a taxonomia tradicional. Então, acho que foram exatamente esses extremos que surgiram, então, um verdadeiro extremo, os que defendem a molecular e os que defendem a morfologia. Inclusive, os críticos até falavam que, como nesse trabalho que relegar a taxonomia que é tão rica em teoria e em conhecimento a um serviço high-tech, um serviço industrial, seria um passo, um retrocesso para a ciência. Então, obviamente, a gente vê que, é claro, os dois extremos acabou gerando esse distanciamento entre os que são a favor da molecular e os que são a favor da morfologia. Bom, então, dentre algumas das limitações do DNA barcode, das maiores críticas seria a questão de ter uma identificação, a necessidade de ter uma identificação prévia dessas sequências na biblioteca. Então, a gente parte do princípio que as identificações taxonômicas, as espécies, estão corretamente identificadas, porque quando você tem a sua sequência de estudo, você pode utilizar ferramentas como o Blast, e aí você vai poder comparar a tua sequência com as demais já presentes naquele banco de dados, naquela biblioteca de sequências. E aí vai ver qual que, dá um match, que concorda ali, então vai conseguir identificar, fazer a correspondência com alguma espécie já pré-existente ou vai indicar que a tua sequência é outra coisa, que de repente pode ser uma espécie nova, uma espécie diferente. Outra limitação apontada é com relação à própria curácia do método. Então, nesse estudo aqui com borboletas também, os autores escolheram algumas espécies da tribo Itomini e espécies que tinham uma taxonomia bem resolvida, não tinham problemas taxonômicos, e tentaram, e aplicaram o DNA barcode para ver o quanto ele conseguia recuperar essas delimitações e viram que essa curácia ela não foi total, não foi de 100%, mas, quando utilizado sozinho, quando em associação com genes nucleares, essa eficiência do método aumentava. Isso porque o citocromo oxidase 1 ele tem algumas características, como ele é provínio de herança materna, então com isso você vai ter recombinações, e fora que tem a questão também da disseminação de simbiontes por meio do citoplasma herdado, como por exemplo essas infecções por Wolbach, então o somatório disso pode levar a alguns problemas ali na identificação, na delimitação daquelas espécies utilizando exclusivamente o DNA barcode. E nesse mesmo período também, quando surgiu a técnica, alguns pesquisadores começaram a utilizar, fazer reconstruções filogenéticas utilizando exclusivamente o DNA barcode. E aí surgiu também uma discussão sobre até que ponto você teria uma árvore de gene ou uma árvore de espécies, porque não necessariamente esse gene vai contar a história evolutiva ali da espécie. Então, por isso, novamente, vários estudos reforçam a importância de você sempre ter uma associação desse gene do mitofondrial com outros tipos de marcadores moleculares também. Mas aí, com relação também ao número de genes, outra discussão, um outro desdobramento, é quantos genes eu precisaria, então, para fazer uma reconstrução filogenética. E isso é algo bastante debatido, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho de 2008 que avaliou a eficiência desses genes para recuperar as relações de parentesco. Aqui a gente está falando num nível supra-específico. Nesse estudo, ele avaliou entre famílias de borboletas, o Albert e o Witt. Eles avaliaram quantos genes seriam necessários para recuperar essas relações. Então, eles concluíram que de 3 a 5 genes, incluindo mitocondrial e nucleares, você já conseguiria ter clados ali bem robustos, recuperar essa informação. Bom, então, aí a gente vê que tiveram muitas disputas, morfologia molecular e houve uma cisão ali, mas será que não seria possível juntar os dados morfológicos com moleculares, ao invés de ter essa disputa de um dado melhor com o outro? Sim, a gente vê que é possível e tem muito trabalho publicado e mostrando isso por meio da taxonomia integrativa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos com borboletas de casos que com a aplicação da taxonomia integrativa, os resultados foram muito mais interessantes. Esse é um caso de uma borboleta da subfamília satirine. Aqui tem três nomes de espécies. Essas espécies eram descritas baseadas em padrão de coloração e desses elementos alares. Essas manchinhas aqui, elas são chamadas de ocelos, parecem pequenos olhos. Então, para cada espécie, por exemplo, o grisella, na descrição, na diagnose, eram esses ocelos grandes na face ventral da asa posterior. Enquanto indecis era algo intermediário e a pintata, desculpa, quase não tinha os celos visíveis. E foram outras características também. E por muito tempo essas espécies eram reconhecidas, até que utilizando a DNA barcode, mais esses marcadores nucleares e mais morfologia, acabou vendo que, na verdade, o que eram três espécies eram uma única espécie com essa variação clinal, essa variação fenotípica clinal associada. Nesse outro caso também de satirinhas, que tem essa espécie, epitimodes patrici, e aqui vocês observam esse outro tipo de fenótipo aqui, a lá, quase não tem ocelos, as bandas tem um tom acastanhado, e esse tipo de fenótipo era reconhecido como outra espécie, que era fitimodes saltoensis. E aí, utilizando DNA barcode e morfologia, os autores perceberam que, na verdade, era uma variação fenotípica que tinha ali, mas era tudo da mesma espécie. E aqui, só para mostrar nesse gráfico, tem a frequência da distribuição ali, das distâncias genéticas, então aqui é a distância intraspecífica em cinza, e aqui essas barras pretas mostram as distâncias genéticas intraspecíficas, então aqui corresponde com aquele valor dos 3%, abaixo dos 3% para a intraspecífica e acima para diferenças entre a espécie. Obviamente, isso para cada grupo esses valores podem mudar, não é uma regra, mas aqui é interessante que integrando o DNA barco de morfologia, a gente conseguiu ver que esses casos de variações intraspecíficas. Aqui é um outro caso que é interessante, também de satirine, que tem essa espécie que foi descrita com base um macho que tem esse padrão de coloração azulado e aí em 2012 foi descrita essa outra espécie daqui com esse padrão de coloração marrom esbranquiçado. E aí nesse estudo de revisão desse grupo que nós fizemos utilizando o DNA barcode, a gente conseguiu fazer essa associação entre a fêmea e o macho e a gente viu que na verdade era tudo uma única espécie e observe inclusive que elas estavam descritas antes em gêneros totalmente diferentes. Então essa associação só foi possível porque a gente utilizou o DNA barcode e depois a gente percebeu que todas as espécies os indivíduos identificados como o keutomani eram só baseados em fêmea enquanto que ele só se conhecia dos machos. Então essa associação só foi possível com o DNA barcode que a gente propôs. Então assim um outro estudo também que a gente fez com os satirins na revisão desse gênero aqui zizcaia. Então até então só eram conhecidos três espécies se a gente olhar rapidamente elas são um tanto parecidas mas aí utilizando diversas fontes de dados a gente viu que existia ali uma diversidade críptica no que a gente tinha só esses três nomes e acabamos descrever aqui voltando isso então a gente acabou descobrindo que na verdade que eram três eram nove espécies então a gente utilizou DNA barcode utilizou dados de distribuição geográfica genitárias venação e outras características morfológicas além também da ecologia e aqui foi interessante porque a gente viu que algumas espécies eram mais associadas com o bioma amazônico outras de mata atlântica e mesmo dentro da mata atlântica você tinha uma variação além de preferência altitudinal então todos esses dados juntos a gente viu que a diversidade era muito maior dentro de de sky então aqui a gente consegue perceber que quanto mais congruência dos resultados a partir de diversas fontes de dados acaba ficando mais robusta essa nossa hipótese de espécie e aqui tem essa frase que eu acho interessante que ela fala que quando as descrições de espécies são baseadas em um amplo conjunto de dados elas se tornam hipóteses científicas muito mais interessantes então eu acho que é isso que é o bacana da taxonomia integrativa você olhar para essas diversas fontes e testando a tua hipótese inicial de queira espécie mas o problema é quando há esses conflitos porque nem sempre você vai ter uma concordância uma congruência entre o seu dado morfológico e molecular ou ecológico e o problema maior é o que a gente faz quando esses conflitos acontecem então de modo geral o que a gente percebe é que existem duas abordagens ou os pesquisadores se os taxonomistas eles vão escolher uma fonte de evidência ou outra por exemplo no final se der divergência entre as minhas hipóteses eu vou optar pela molecular porque eu acredito que explique melhor ali aquela espécie de limite melhor do que a morfologia e vice-versa ou então os pesquisadores tentam procurar por sistemas alternativos ou seja utilizar incluir outras ferramentas outras abordagens como genética de populações história natural então aqui eu trouxe alguns exemplos desses casos também com Satirine esse gênero em Riupti que as espécies são um tanto parecidas entre elas e nesse estudo que a Serafim e colaboradores fizeram é interessante porque aqui eles mostraram que das sete espécies tinham convergência entre os dados resultantes da morfologia e os dados resultantes da molecular e aí mais ali três quatro espécies divergiam e aí eles observaram que tinham esses complexos de espécies que precisavam ser melhores explorados e o que é interessante desse estudo é que além do DNA barcode e da morfologia os autores também utilizaram de genética de populações então viram essas redes de aplótipos e tentaram entender se formava alguma estrutura tinha alguma estrutura clara ali que pudesse auxiliar para delimitar essas espécies um outro estudo que é interessante também é esse aqui com espécies de espéries de borboletas espéries e nesse estudo os autores eles utilizam DNA barcode e o que é bastante interessante é o uso de maturos e planta hospedeira para delimitar esse complexo aqui de espécies e isso é interessante porque em borboletas às vezes a gente tem a impressão de que já está tudo resolvido que não tem mais o que estudar em taxonomia mas isso é um grande engano e principalmente se a gente for pensar também que a gente conhece muito pouco sobre os imaturos mesmo de borboletas então esse dado falta e a gente vê que pode trazer informações muito importantes ali para diagnosticar e ajudar a delimitar e entender melhor as relações ali também de parentesco dos grupos assim como também faltam informações sobre as plantas hospedeiras então normalmente você pega uma descrição de espécie de borboleta a gente fica um pouco triste porque quando vem essa informação planta hospedeira imatura aparece desconhecida a gente não conhece então fica essa lacuna de conhecimento esse trabalho aqui inclui e consegue resolver melhor essa delimitar melhor essa espécie de borboleta por fim um outro exemplo que vai um pouco além da morfologia e do DNA barcode e genes nucleares é esse estudo aqui em que os autores eles investigaram o que tradicionalmente era chamado de considerado duas espécies de heliconine então você tinha a filetria pigmalion aqui mais restrita à região amazônica e contra a outra era mais da restrita à mata atlântica e na região sul e sudeste do país e essas espécies eram descritas baseadas em coloração e nesse estudo aqui os autores utilizaram um grande número de exemplares então eles verificaram tentaram avaliar essa variação do fenótipo alá não só do fenótipo alá mas também a própria genitália tem alguns grupos que tem bastante plasticidade nessas estruturas e mesmo na morfologia eles também deram um passo a mais utilizando a morfologia a morfometria geométrica eles tentaram quantificar isso ver se tinham diferenças significativas nessas variações morfológicas e estudos por morfometria geométrica em borboletas ainda é algo que tem muito pouco então é um campo aberto para explorar então juntando todos esses dados mais genéticos de populações os autores concluíram que o que era na verdade tratado como duas espécies era uma única espécie não tinha uma estruturação não tinha um porquê separar então aí novamente reforçando a importância de olhar uma grande quantidade de exemplares e utilizar várias abordagens utilizando a taxa integrativa só que por mais que a gente fique empolgado de ver todas essas possibilidades para explorar e tentar achar essas congruências nessas fontes de evidências nem sempre é possível a gente fazer isso e principalmente pela questão dos recursos financeiros que a gente sabe cada vez mais vai ficando limitado e muitas vezes a própria instituição ou a universidade ela não tem a infraestrutura adequada então não são todas as universidades todos os locais que você vai ter por exemplo laboratórios para fazer as extrações de DNA e tudo mais e até porque os valores do equipamento e reagentes são muito caros a gente pensa a gente compra em dólar então e o dólar o valor que está agora cada vez vai ficando mais difícil então a gente tem essas limitações que a gente tem que considerar também quando vai propor um projeto mas aí por causa disso a gente vai desistir? não vai a gente pode na minha opinião acho que a gente pode tentar aplicar essa integração da taxonomia mas uma integração no sentido de colaborações de pesquisa com outros laboratórios e é algo que eu fiz e eu acho que foi muito positivo ter feito isso de se eu tenho acesso a coleções trabalho mais com morfologia eu tentei estabelecer parcerias com pessoas que trabalham com molecular e com ecologia então a gente consegue ver que no final os trabalhos ficam as hipóteses ficam um pouco mais robustas e fica melhor o conhecimento que a gente tem do grupo e aí para terminar eu gostaria de deixar essa frase que eu acho interessante às vezes a gente fica dizendo que não é taxonomista ou fazendo essa separação mas é uma forma de ver interessante porque ele fala que todos os os autores ele fala que todos os biólogos que produzem dados para ajudar a delimitar as espécies eles deveriam ser considerados taxonomistas eles são taxonomistas ou ao menos taxonomistas integrativos então dessa forma a gente vê o quanto ainda é importante a taxonomia muitos falam de ela ser nem ser ciência ou ser ultrapassada mas não a gente vê que isso cai por terra então é isso agradecer pela oportunidade e atenção e se vocês tiverem alguma pergunta dúvidas vocês podem deixar aí nos comentários no youtube muito obrigada tchau